O Natal é Jesus O Natal é Jesus Quando as luzes começam a brilhar Que o amor de Jesus venha nos abraçar Que cada lar seja cheio de paz É família unida Nunca se desfaz do Natal O Natal é Jesus É a luz que nos guia O amor que renova a nossa família É perdão, é união É saber repartir Com o coração aberto Aprender a ser vivo Aprender a ser vivo Em volta da mesa Um abraço apertado Cada sorriso é um presente sagrado Lembrando que Cristo Nos ensinou Que amar ao próximo É o maior louvor E quando as luzes começam a brilhar Que o amor de Jesus venha nos abraçar Que cada lar seja cheio de paz E a família unida Nunca se desfaz O Natal é Jesus É a luz que nos guia O amor que renova A nossa família É perdão, é união É saber repartir Com o coração aberto Aprender a ser vivo No Natal celebramos A vida, o amor Jesus é presente Nosso Salvador Que em cada família Ele possa estar Trazendo o céu Pra onde for O nosso lar Aprender a ser vivo 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 Tchau.